Opa, baixo Deus, o Deus aqui diz o Jeová que eu verei. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação, o nome de Deus. Opa, baixo Deus, o Deus aqui diz o Jeová que eu verei. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação, o nome de Deus. Opa, baixo Deus, o Deus aqui diz o Jeová que eu verei. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação, o nome de Deus. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação. Opa, baixo Deus, o Deus aqui é nação.